Cara, você já tem uma carreira como técnico de muitos anos, você foi jogador também e tal, e assim, desde que você jogava, até quando você parou, virou técnico e até agora, o futebol sofreu muitas mudanças, assim, absurdas, né? Parece outro jogo, não só no campo, né, mas em tudo que gira em volta. Como que você fez durante todos esses anos, assim, para ir se adaptando e se modernizando? Porque o técnico, você passa gerações, o jogador tem ali 15 anos de carreira e acabou. O técnico não, ele passa gerações e vai vendo tudo isso mudar e tal. Como que você mantém isso? Eu falo isso sempre, né, que o jogador, ele se preocupa consigo e depois com o seu grupo de trabalho. Mas principalmente com o seu momento, com a sua situação, então ele tem uma preocupação única. E, num segundo plano, num segundo momento, aí sim com a sua equipe. O treinador é o contrário, ele se preocupa com tudo que esteja à sua volta, menos consigo mesmo. É um pouco diferente. Quando você está num processo de formação, o atleta num processo de formação, você precisa de toda informação possível e necessária para que você possa formatar a tua personalidade como atleta. E, dentro disso, você vai alterando alguns comportamentos ao longo da tua carreira. Comportamentos individuais e coletivos. Coletivos, por exemplo, eu vim de um momento em que nós jogávamos com um volante e dois meias de armação. Ou seja, um triângulo, né? E três atacantes? E três atacantes. De repente, principalmente depois da Copa do Mundo de 82, né, onde nós tínhamos uma seleção fantástica e não conquistamos aquela Copa, nós passamos a valorizar muito mais o resultado do que o espetáculo, muito mais o resultado do que a beleza de uma partida bem jogada. Nós invertemos esse triângulo, nós passamos a jogar. Esse cara caracterizou muito mais nesses anos, com dois volantes e apenas um homem de armação. A partir daí, nós começamos a procurar mais um armador dentro do campo. E aí começamos a ver que os homens de fora, ou seja, os dois atacantes de lado, não tinham necessidade apenas de estarem ao lado do campo. Isso o Zagallo já fazia, ele como jogador já fazia na Copa do Mundo, se não me falem a memória, de 58, 62, como atleta. E passamos a necessitar de mais um homem, de mais um homem para poder criar, para poder organizar, esse homem que viesse de fora para dentro, de repente. Que seria esse chamado ponta. Então, essas pequenas alterações que foram se confirmando ao longo de todo esse processo que eu tive, eu iniciei em 82, logo depois da Copa do Mundo, foi meu primeiro jogo pela Ferroviária de Araraquara, e finalizei minha carreira quando íamos abrir o ano de 2000. Então, foram 18 anos, passando por equipes pequenas, num primeiro momento, médias, e depois grandes do futebol brasileiro, voltando no final de carreira a equipes menores. Isso aí me deu uma boa noção de tudo o que estava acontecendo. Eu também, como atleta, eu tive que tentar me enquadrar em tudo aquilo que eu via como mudança. O futebol passou a ser muito mais competitivo. Eu era um jogador mais técnico, não tinha tanta velocidade, não tinha tanta mobilidade de movimentação. Eu tinha que usar aquilo que eu possuía, a qualidade do meu passe, tentar errar o mínimo possível, ter um posicionamento em campo que facilitasse a leitura de um jogo, o momento de uma jogada. Por quê? Porque na ocasião, sendo apenas um volante, isso me deu uma boa sustentação. Depois, com a vinda de um segundo volante, eu passei a ser esse volante que saía um pouco mais para jogar. Que hoje, no caso, é o segundo volante. É, o segundo volante. Que hoje eu já nem coloco mais como volante, porque se antes nós tínhamos a era do especialista, hoje, para mim, nós estamos na era do multiespecialista. É que, por exemplo, o chave era o segundo volante, sabe? Mas a chave... Exatamente. Mas era um segundo volante que, além de armar, além de pifar os seus companheiros, pela inteligência que possuía, ainda chegava dentro da área para poder definir. Hoje, para mim, esse meia, ou esses meias, têm essa função. Então, eles são muito mais participativos e com uma obrigatoriedade maior de chegar dentro da área adversária do que especificamente o 10 daquela época. Lá atrás tinha. Na ocasião, o 10 jogava um pouco mais próximo, teoricamente, do volante do que o 8. O 8 já era aquele homem que entrava dentro da área, aquele homem que se apresentava como um segundo ou um quarto atacante, como queiram, né? Segundo atacante, porque ele se aproximava muito do número 9, do centroavante. Então, é muito interessante essas mudanças que foram acontecendo. E aí, você me pergunta, qual a grande mudança que nós tivemos, assim, a mudança essencial no futebol? Eu acho que a mudança de velocidade foi a principal. Em termos táticos, para mim, foi a seleção da Holanda de 74. Aquela seleção foi fantástica, uma seleção que jogava um futebol completamente diferente, porque não se guardeciam posições, se ocupavam espaços. Até hoje, ninguém joga que nem aquela seleção, né? Mas tentam, né? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Você sabe por quê? Talvez o futebol mundial tenha tido dois pecados. Primeiro, a seleção brasileira de 82 não ter sido campeã mundial, e a seleção de 74 e 8 da Holanda também não ter ganho um campeonato mundial. O futebol mudaria, mas mudaria para aquele romantismo que existia. Romantismo com praticidade. Romantismo com dinâmica. Para mim, aquilo foi, talvez tenha sido a grande mudança que o futebol mundial presenciou, e não oportunizaram essa condição, porque não houve a conquista de uma competição de importância. Senão, aquele futebol ficaria ainda mais marcado, talvez criaria, a partir daquele, nós criaríamos uma nova concepção do que seria jogar futebol.